Hoje é uma mobilização aqui para a participação na audiência pública em defesa do tombamento integral da Serra do Curral, que é um desejo, uma vontade e um direito da população de Belo Horizonte. Tombamento integral conforme o dossiê estabelecido pelo IEFA, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico. Essa audiência pública é o primeiro evento público de uma mesa de negociação que vem acontecendo de maneira fechada, sem participação popular, sem participação da sociedade. Então hoje a sociedade se mobiliza para estar aqui em defesa desse patrimônio, que é um patrimônio de todo o povo mineiro. O Instituto Estadual de Patrimônio Histórico é um movimento amplo, que vai ter participação de muitos ativistas, ambientalistas, parlamentares, que integram essa movimentação também, que vão se colocar aqui hoje, em defesa do tombamento integral da Serra do Curral, mostrando que a licença da tamiza é uma licença irregular, que já foi derrubada na justiça e que precisa ser anulada pelo governo Zema, e que a Serra do Curral precisa ser tombada imediatamente, porque é só dessa maneira que a gente vai ter esse bem protegido, como o povo do Estado merece como seu direito a esse patrimônio. Desse egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo ouvir o depoimento de autoridades e experts e possibilitar o acesso e a manifestação de entidades e associações em relação aos estudos técnicos apresentados no mencionado processo. Esse bem que marca a paisagem desse município. Eu sou arquiteto, urbanista, professor da UFMG, e a Serra do Curral, como patrimônio paisagístico, é central para a cidade de Belo Horizonte, que é a constituição simbólica, cultural e ambiental desse território. Não é possível que uma licença como aquela fosse emitida sem a anuência do IEFA, como nós vamos descobrir alguns dias depois. E, na verdade, não seria possível que a licença fosse emitida, visto que o processo de tombamento estadual já estava em curso. E, pela lei federal, como sabem as senhoras e os senhores, um processo de tombamento iniciado configura tombamento provisório. E tombamento provisório já garante proteção ao bem. A licença também não poderia ter sido expedida, já que não havia estudo de risco hídrico da Copasa. E o documento veio a público depois, mostrando que a mineradora, a mineração, passa ao lado de uma adutora que abastece metade da região metropolitana de Belo Horizonte, colocando a água de todas as pessoas em risco. A licença não poderia ter sido expedida, já que não havia estudo de risco geológico.